Sombra e água fresca, quem disse que isso é sinônimo de descanso? Não aqui em Vassouras, onde a equipe adulta de futebol feminino do Fluminense está se preparando para o Campeonato Brasileiro Série A2. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, me chamo Eris, hoje estamos aqui em Vassouras, seguindo a nossa pré-temporada. Sabemos que hoje é o dia do goleiro e estamos aqui focados, buscando, visando o nosso objetivo maior, que é o acesso para um, e nada melhor do que a relação com nossas goleiras. Então, feliz dia dos goleiros a todos. Agora eu quero saber sobre a difícil missão de ser goleira. Com a palavra, Suelaine Assol, que está no Fluminense há mais de um ano. Antes de eu virar goleira, eu era atacante, fazia vários gols, mas eu me apaixonei pela posição de goleira. Mas não é uma coisa fácil não, tá? Tem que ter bastante concentração, disciplina, constância, né? Tem que saber lidar com os momentos bons, os momentos ruins. E é isso. Nájila chegou no começo do ano e está empolgada para defender as cores do Fluminense. Então, primeiramente eu queria resaltar que é uma gratificação imensa estar aqui podendo defender as cores do Fluminense. É meio difícil sim ser goleiro, porém é uma coisa que eu amo de paixão. Eu comecei um pouquinho tarde, mas eu consegui me aprimorar da maneira correta. E ser goleiro é aquela história de sempre, né? Que todo mundo fala, é ser herói e vilão ao mesmo tempo. Mas, contando com o nosso trabalho, eu espero que a gente possamos fazer uma competição muito boa, produtiva, para que a gente possamos ser heróis dessa vez e conseguir o acesso aí, que é o que a gente mais almeja. E também quero desde já agradecer pelo convite, por estar aqui dando entrevista. E a Univassouras também, que nos deu a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Parabéns a todas as goleiras e goleiros do Fluminense. Parabéns a todas as goleiras e goleiras.